Oi, bem-vindo ao canal aí do Destino China, espero que vocês venham gostando dos nossos vídeos aí, meu nome é Théo Santana, trabalho com explotação e explotação há simplesmente mais do que 15 anos, a gente já trabalha desde 2010 aqui na Coreia China, então realmente faz bastante tempo e bem-vindo aí ao nosso canal, espero que tenham gostado aí de todos os vídeos que eu tenho criado pra vocês aí, que realmente não é fácil, a gente tá fazendo esse conteúdo pra vocês, mas no mínimo espero que vocês tenham aprendido bastante aí, levado um bom conhecimento pra casa, principalmente pra quem vem pra Feira de Cantão, que a Feira de Cantão acabou de acabar aí, acabou ruim de acabar nesses últimos dias aí, terceira fase, a mais cansativa de todas, mas é isso, espero que vocês tenham vindo pra Feira de Cantão, aproveitado bastante e conhecido bastante a China, agora trazer esse conhecimento pra casa e colocar ele em prática, né, mas hoje então eu vou falar sobre um tópico bem importante que eu acho interessante estar falando pra vocês, normalmente eu coloco a tela aqui do lado e a gente pode estar conversando junto aqui direto no canal e aí você aprende junto com a gente e vamos junto aí, vamos trabalhando pra gente aprender o melhor conhecimento aí pra vocês sobre China, sobre o mundo, né, então como tem aqui, já falei pra vocês muitas vezes o nosso site, se você não acessou aí, acessa o nosso site agora, destinochina.com e lá vai ter bastante informações do blog, então normalmente eu crio esses vídeos aí pro site e a partir daí vocês também aprendem conhecimento e a gente pode estar divulgando um pouquinho mais o nosso trabalho, né, bem-vindo, o YouTube não me reconhece tanto, mas às vezes faz parte aí, não tem problema, não reclamo, mesmo assim, com toda essa dedicação, continuo criando bastante conteúdo pra vocês aí, falando sobre China, sobre o mundo. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve no canal agora, que é o pedido mínimo que eu faço, pra gente poder continuar crescendo junto aí e tá distribuindo o maior possível conhecimento pra vocês aí na China. Vamos lá então, que hoje vai ter bastante conteúdo interessante e vamos começar com o primeiro que eu coloquei aqui no nosso canal, que nada mais é do que crescer na crise, né, muita gente sabe que todo mundo reclama quase todos os dias, eu já moro na China desde 2010, então sempre escuto, gente, ou a política interna do Brasil tá ruim, nosso dólar tá aumentando, naquela época o dólar era 3 reais o dólar, ou até um pouquinho menos, e o pessoal já reclamava, meu Deus, o dólar tá 3, meu Deus, o dólar tá 4, e todo dia a gente fica escutando essa mesma história, né, mas realmente não é só o Brasil que tá em crise, o mundo inteiro tá em crise, a China tá em crise, a Europa tá em crise, os Estados Unidos tá em crise, então tá todo mundo em crise, né, então a gente tem que pensar estratégias pra como poder sair dessa crise e tá evoluindo junto, né, evoluindo como pessoa, evoluindo como cidadão, pra gente poder tá levando essa crise e como uma oportunidade, às vezes a gente só olha e acaba reclamando, 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 tem bastante amigo que eu converso aí diariamente e eles só reclamam, pô, o Brasil não dá mais, pô, o Brasil não sei o quê, ele fica nesse loop infinito de inúmeras vezes só reclamação, reclamação, mas atitude que é bom, não faz, ninguém faz, todo mundo só quer as coisas mais fáceis, mas vamos falar um pouquinho de crise, vamos falar um pouquinho de situação atual do Brasil, o que realmente tá acontecendo, como é que a gente pode levar isso como vantagem pra gente trazer nossos processos de importação e parar de reclamar e realmente transformar a nossa crise em oportunidade, né, e você deve estar se perguntando agora por que que a importação é boa, uma boa estratégia aí pra gente que tá trabalhando com importação, né, durante a época de crise, eu vou dar alguns tópicos aqui que eu acho bem relevante pra gente tá olhando junto e aprendendo junto, que eu acho que vale a pena ser observado porque a gente deve tá fazendo importação não somente bons momentos, porque bons momentos normalmente é o que todo mundo quer fazer a importação, todo mundo vai trazer essa importação e quer fazer porque, ah, sobrou dinheiro em caixa, realmente, beleza, é hora de tá investindo em importação, mas vamos falar o que a gente pode tirar de vantagem em momentos de crise. Primeiro, quando a gente tá vendo, tá em crise, principalmente no Brasil, e a gente acha que o custo de produção nacional, ela tá muito ruim, ela tá muito alto, o que a gente pode fazer? A gente pode buscar por importação, ou seja, pra reduzir custos, né, já que a importação, querendo ou não, ela vai ajudar bastante você aí a reduzir custos, principalmente pra parte de matéria-prima, digamos que você é uma indústria, uma fábrica hoje no Brasil e você precisa de algum componente pra tá produzindo algum produto no mercado nacional. Esse componente, ele pode vir da China, você importa tranquilamente e aí utiliza isso. Então, se você não tem condição hoje, durante a crise, tá produzindo esse produto dentro do mercado nacional, não é uma ótima opção, você tá trazendo ele da China pra reduzir custos, né, então a quantidade de produtos que tem dentro do mercado chinês é muito grande, e pra você conseguir trazer isso é moleza. Então, acho que durante a crise, a redução de custos, principalmente na importação, é muito alta. A diversificação de produtos também é muito grande na China. A gente sabe que todo produto que entra no mercado nacional hoje, ele vem na China. A China é uma grande criadora de tendências no mundo, eles observam um pouco como é que tá a situação em todo o mercado mundial. Ó, o que a Europa lançou, o que os Estados Unidos lançou, eles conseguem captar um pouco dessa informação e transformar isso em produto. Então, esse é o segredo da China, eles conseguem ver uma ideia, ver um lance, e com esse lance eles transformarem em produto. Já que eles têm um canal de produção de fornecedores próximos muito grande, então a agilidade deles é muito grande de desenvolver um novo produto. Então, o que você pode fazer em momentos de crise é o quê? Tá buscando por novos produtos que normalmente não tem no mercado nacional. Aí você consegue se destacar entrando com produtos novos dentro do mercado nacional, pra realmente você ter sucesso no seu processo de importação e também lançar novos produtos. Essa é uma ideia boa pra você conseguir pegar os produtos que estão hoje sendo produzidos na China, analisar o que que tá dentro do mercado nacional e transformar isso em novos produtos. A China, ela é grande parceira na parte de inovação e desenvolvimento de novos produtos, como eu falei anteriormente. Então, buscar por esses produtos é essencial. Mas, ah, como é que eu vou buscar esses produtos? Eu não tô na China, tô na... Cara, a internet tá aí, o mundo tá aberto, tá de portas abertas pra todo mundo. Basta você tá com fontes boas. Se você quiser acessar o nosso curso aí, a gente dá bastante dicas de como você conseguir entrar nesse mercado chinês e tentar buscar por produtos inovadores. A gente coloca isso também dentro do nosso curso aí que a gente tá lançando hoje. Então, realmente, você tem que tá buscando por produtos inovadores pra entrar. Principalmente em época de crise, ninguém vai gastar dinheiro com produtos que já tá existente dentro do mercado. As pessoas querem novidade, mesmo que o país esteja em uma das melhores situações, o consumidor ainda existe no mercado, né? Então, a única maneira, ela vai deixar de gastar com um produto que, às vezes, não tem necessidade, mas se você lançar um produto com uma inovação, com certeza, os brasileiros acabam gastando com isso e comprando novos produtos pra realmente ter novos produtos no mercado. As pessoas, no momento de crise, preferem não comprar o básico, mas se tiver algo diferencial, eles acabam botando pra dentro da casa. E o mais importante é o aumento da margem de lucro. Digamos que você quer aumentar o seu lucro, quer aumentar o seu... Você acha que não tá mais possível tá comprando no mercado nacional porque tá muito caro, então você pode tá buscando a China pra fazer uma importação pra reduzir esse seu custo. Digamos que você hoje compra de um distribuidor, você compra um volume literalmente grande, ele traz tudo da China, e aí o que acontece no momento de crise? Você tem que buscar na fonte. Por quê? Porque esse 20% que ele coloca de margem dentro dos produtos, normalmente você pode tá buscando na China e também tá reduzindo isso, né? Então, é importantíssimo a gente tá considerando a China pra redução de custos também. Não somente na parte de novos produtos, inovação, mas também a gente consegue aumentar bastante a nossa margem de lucro quando a gente tá considerando aí a importação do mercado chinês. E aí vem a pergunta mais básica. Tá, mas como é que eu vou conseguir criar essa estratégia pra desenvolver novos produtos da China? O que eu tenho que fazer? Qual que é o meu segredo pra eu fazer isso? Então, eu vou dar alguns passos que eu acho que é bem importante e relevante aí pra você tá ciente de como tá fazendo essas estratégias pra você tá entrando no mercado chinês em momentos de crise. O estudo de mercado, ele é essencial pra quem tá desenvolvendo aí novos produtos. Por quê? Porque o estudo de mercado, querendo ou não, ele vai ajudar você a entender como tá a situação atual do mercado, como que tá a situação do mercado chinês. Então, é super importante você tá fazendo planejamento e entender realmente o produto que você quer trazer da China pro Brasil. Então, esse estudo de mercado, não somente na época de crise, mas também, vamos digamos, ah, não, Théo, eu quero começar a trazer agora um produto X. Cara, você vai fazer esse estudo do início, meio e fim. Início, meio e fim, pra você realmente entender como é que tá toda a situação do mercado pra esse produto em específico. Eu não preciso generalizar e falar vários produtos. Um produto específico, você tem que planilhar e fazer um estudo completo. Ler artigo, ler blogs, assistir vídeos, ler notícias, tudo que você conseguir de informação perante esse tipo de produto, ou você, com certeza, vai tá fazendo algo muito bem pra evitar qualquer problema aí. Principalmente em épocas de crise ou em qualquer época, você tem que escolher bons fornecedores. Qual que é a melhor maneira de escolher bons fornecedores, Théo? Tô aqui numa situação onde não sei se eu seleciono esse ou seleciono aquele. Primeiro, você tem que tá próximo de pessoas boas, que entendem do mercado. Se você precisar de assessoria, manda uma mensagem pra gente que a gente vai ajudar. A gente já seleciona fornecedores há 15 anos. Então, provavelmente, se você tem 18 anos, imagina quando você tinha 3 anos de idade, a gente já tava selecionando bons fornecedores aqui na China. Então, a gente já tem uma longa história e a gente sabe identificar com o sorriso de um chinês. A gente sabe, cara, esse cara é pilantra, esse cara é bom, esse cara não é bom. E a gente consegue também, com toda essa história, com nossa estrutura e equipe que a gente tem aqui, a gente, ó, Ren, vai lá e dá uma olhada nesse fornecedor. Tchau, boa, vai lá e dá uma olhada nesse fornecedor. E aí, por diante, a gente consegue tá buscando por novos fornecedores. Então, cara, a equipe, quem tá próximo de você, com certeza vai ajudar você a identificar bons fornecedores. Mas não acredita em todo mundo, principalmente, às vezes, você acredita numa pessoa que não tem um conhecimento. Ela, ah, eu comprei desse fornecedor e deu tudo certo. Você vai lá e compra e dá errado. Inúmeras vezes já aconteceu casos de pessoas que acabam entrando em contato com a gente, pedindo suporte. Eu, socorro, me ajuda, Théo, me ajuda. Tô aqui numa situação onde um amigo meu me indicou um fornecedor e eles não me entregaram. Cara, pode acontecer. Então, tome bastante cuidado quando você fizer essa boa seleção de fornecedores. Ela é essencial pra sucesso no seu negócio. Sempre falo e repito. Amostra, amostra. Solicite a amostra dos seus fornecedores. É a melhor maneira pra quando você receber o seu produto. No Brasil, você... Não, eu fiz uma comparação com essa amostra e realmente os produtos, eles estão encaixando. Então, cara, solicite a amostra também. É super importante pra você ir certo, né? Não quer dizer que o produto que você vai comprar pro mercado brasileiro é a melhor qualidade do mundo, que você realmente tá procurando. Não, você tem que escolher o produto certo. E pra escolher o produto certo, você tem que solicitar uma amostra. Leva tempo, leva 10 dias pra receber, 15 dias, tudo mais. Mas é super importante colocar um produto um do lado do outro pra gente ter uma boa comparação e identificar. Não, esse realmente é o produto que eu quero entrar dentro do mercado nacional. Não preciso nem repetir. Já repeti inúmeras vezes. O planejamento logístico, ele é muito importante. É ali que você tem sucesso na sua importação. Se você paga um container a 7 mil dólares, se você paga um container a 2 mil dólares, vai fazer uma grande diferença. Se você pega um despachante aduaneiro bom, e você pega um despachante aduaneiro ruim, que não entende do processo de importação, ou entende, mas não entende pra aquele específico produto, você vai ter problemas. Então, cara, o planejamento logístico e despachante é essencial pra evitar qualquer problema, principalmente quando a gente tá em momentos de crise, que a gente não quer gastar dinheiro, a gente quer economizar e trazer produtos bons, e ter uma margem boa em cima, significativa em cima. Então, fazer uma seleção boa de planejamento também da parte logística e aduaneiro é essencial. Controle de estoque, a gente tá em crise, a gente tá numa situação ruim, o país tá ruim. Você tem que ter um sistema que você consiga controlar esse estoque que você recebe dessas mercadorias. Por que você tem que ter um controle bom? O produto que some de estoque é produto perdido. Ah, não. Vendi um produto no mercado livre. Ele voltou. Pô, a gente tem a opção de descartar esse produto, ou a gente tem uma opção de pegar, reembalar esse produto, colocar no nosso estoque novamente, cadastrar no sistema e a gente ter um controle total. Então, esse controle de estoque é essencial em momentos de crise. Por quê? Porque a gente não pode estar desperdiçando produto. Claro que muitos produtos que vão vendidos no marketplace, quando eles voltam, eles já voltam danificados. Não tem como você recuperar. Mas se você tiver um bom controle dos produtos que saem, dos produtos que entram, dos produtos que voltam, isso é super importante pra você ter uma visão geral do seu mercado. O que tá saindo, o que tá voltando, qual produto. Ah, não. O produto tá danificando. De 10 produtos que eu mandei, 2 voltaram. Beleza. Essa é a minha margem. Então, tá 20%. Então, eu tenho que reclamar pro meu fabricante que a qualidade tá falhando. E tentar entender aonde que tá falhando a qualidade dos seus produtos pra você poder lançar no próximo pedido, já pedir pra evitar esse tipo de erro que venha no seu processo de importação. Vou dar alguns passos aqui, como que a gente pode, nós como Destino China, tá ajudando vocês aí a tirar vantagem nesse momento de crise. E vou dar alguns tópicos que eu acho legal e relevante pra gente estar conversando um pouco. Algumas vantagens que a Destino China tem pra oferecer pra vocês aí. Primeira, você tem que se inscrever no canal. Se inscreve no canal ali se você já não fez isso. Mas vamos falar de alguns tópicos que eu acho que é importante. Primeiro, a gente tem presença local na China. O que é presença local na China? A gente tem escritório tanto em Xangai quanto em Guangzhou. Então, tem dois escritórios que pode dar todo o suporte na parte central da China, pegando todas as regiões de Ningbo, Suzhou, Hangzhou, toda a região próxima. E a parte de Guangzhou, que pega Guangzhou, Shenzhen, Dongguan, Hong Kong, todas essas cidades próximas. E daí, depois tem Pequim, que não custa nada pegar um trem-bala, sair de Xangai e ir até Pequim. É rápido, é do lado. Então, a gente tem toda a parte central e a parte do sul da China. Então, se vocês precisarem suporte tanto nessas duas regiões, que são as duas regiões principais da China de produção, é claro que existem fábricas que ficam no interior, mas hoje em dia, conectando com o trem-bala, é muito fácil a gente sair de um escritório e ir lá visitar essa fábrica pra vocês. Então, o mais importante que a gente oferece pra vocês é o suporte local, que muitas empresas que estão no Brasil acabam não tendo esse suporte local. A gente tem um suporte total local na China que pode dar o suporte pra o que vocês realmente precisarem aqui no país. 15 anos de experiência, então, eu já falei, a gente faz toda a parte de sourcing, qualidade, desenvolvimento de fornecedores. Então, o mais importante é é importante a gente saber o que realmente vocês precisam e o que vocês querem, qual que é o objetivo e com isso a gente consegue desenvolver e fazer toda a parte de sourcing e desenvolvimento de produtos aqui direto na China. A gente tem todo um planejamento completo, então a gente consegue pegar um produto de um local, transferir pro outro, até o meu contêiner tá saindo de Xangai, eu quero que você mande uma mercadoria até Xangai. A gente pega essa mercadoria desse fabricante, manda até Xangai. Ah, não, a gente vai montar agora um local pra armazenar todas essas mercadorias. A gente consegue armazenar tanto no sul, em qualquer cidade da China, a gente consegue comprar essas mercadorias, armazenar e mandar pra vocês. Então, a gente tem todo esse suporte logístico interno na China, que muitas empresas acabam não conseguindo oferecer isso. E também toda a parte legal, né? Digamos que você teve algum problema com algum fabricante. Todos os nossos contratos que a gente assina com os fabricantes chineses são em chinês. Então, não adianta você pegar um documento em inglês e assinar, for na corte chinesa e tentar reclamar. Porque, ah, assinei esse documento aqui. Primeiro que o juiz que vai estar na corte, normalmente eles não valorizam os documentos que estão em inglês. Então, a gente trabalha normalmente com a língua local chinesa pra toda a parte de comunicação interna dentro do país. Que é essencial. Como você chegar hoje no Brasil com um documento em inglês e tentar resolver algum problema que você teve, cara, com o português vai ser muito mais fácil do que o inglês, né? Imagina agora você chegar no Brasil com um documento em chinês. Cara, é completamente outra visão. Então, a gente, normalmente, como toda a nossa equipe são chineses, então a gente consegue controlar e estar fazendo toda essa parte de suporte, contratos, pagamentos, tudo no chinês mesmo, né? A gente tem vários cases de sucesso que acontecem quase todos os dias, na verdade. Teve um que era um cliente brasileiro que acabava comprando alguns produtos pra câmera e tudo mais. e aí, o que aconteceu? Ele pagava demais, ele não sabia que ele tava pagando demais ou não. E a gente foi fazer uma análise pra ele. Falou, até, eu tô pagando tanto no produto, eu quero resolver e quero reduzir isso. Tem como dar uma olhada se eu tô pagando a mais ou a menos? Primeira pergunta dele, básica. E a gente pegou, ele falou, não, quantos que você paga hoje em dólar? Ah, eu pago X. A gente foi, pesquisou, entrou em contato com 5, 6 fábricas, perguntou se conseguia reduzir aquele preço. A gente conseguiu reduzir em uma média de 20%. Então, essa é uma coisa que a gente faz bastante. Os nossos clientes, eles vêm com o que eles estão pagando hoje no mercado chinês. A gente consegue fazer uma reanálise e identificar se realmente faz sentido a gente tá trocando de fornecedor ou aquele fornecedor que eles estão utilizando. É uma ótima opção. Então, realmente, é um exercício que a gente faz diariamente pra identificar se a gente consegue reduzir custos que hoje são aplicados pra, principalmente, importadores que trazem produtos da China pro Brasil. Se você não assistiu também o nosso vídeo aí, também a gente tem vários clientes que a gente acaba oferecendo serviços, principalmente, assiste o vídeo aí anterior falando sobre container compartilhado, no qual eu acabo mostrando um pouquinho do container compartilhado, como é que funciona, explico que é um termo que, normalmente, no Brasil, o pessoal acabou adaptando como container compartilhado, mas nada mais, nada menos do que um LCL, né? Então, a gente consegue pegar um... Teve um caso de um cliente que trabalha com parte de decoração, a gente conseguiu fazer um LCL pequeno pra ele, pra ele começar a alavancar, principalmente, em momentos de crise que você não pode comprar tanto, você não tem tanto capital, você quer reduzir o seu custo, você quer aumentar a sua margem. Então, aconteceu bastante disso. Mas é isso, então, esses são alguns dos casos que eu acho interessante a gente estar compartilhando com vocês e também, se vocês quiserem saber mais sobre essa questão aí, nosso blog tem bastante informação ali, vocês podem acessar e identificar várias informações que são importantes, principalmente, pro seu processo de importação em momentos de crise e como tá reduzindo. Um dos maiores exemplos foi o que eu comentei pra vocês, se você paga tanto num produto e você quer reduzir, seja aberto, fale, eu tô pagando tanto desse produto e quero abaixar o custo disso. Entre no nosso WhatsApp aqui, manda uma mensagem pra gente que a gente vai tentar trabalhar em cima. não necessariamente a gente consegue reduzir todos os produtos que a gente identifica, mas com a experiência que a gente tem, com certeza foi bom sucesso aí em todo esse processo de importação no passado e a gente conseguiu reduzir bastante coisa. Mas é isso, acho que crise tá aí, tá pra todo mundo, todo mundo sabe, não é só no Brasil, é no mundo inteiro, como eu falei no início do vídeo, mas a gente tem que lutar e aceitar essa situação aí. Se você quiser saber mais informação sobre esse tópico que eu abordei hoje, sempre tá no nosso site, também tem no nosso curso lá, se você estiver acessando o nosso curso, obrigado aí, mas a gente vai criar cada vez mais conteúdo pra vocês aí. Valeu, um grande abraço, se cuidem, até mais e não se esquece de ter o pedido mínimo que é se inscrever no canal aí. Até mais e foi. Tchau, 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 tchau.